Apresentação de Ellen Carvalho na trave Ellen que é um fenômeno Entrada muito difícil sem você ver a trave E acredito que seja o melhor aparelho da Ellen também Ela é uma atleta que provavelmente vai ser uma super generalista Uma cortada Salto longo Um duplo giro de cócoras Exercício muito difícil Agora a parte mais importante da série dela Vamos ver Flick Layout Layout Ah, que pena Muito difícil a sequência dela Acabou sofrendo uma queda Mas é uma atleta muito segura Uma atleta que tem apresentado boas provas nas competições Um iber sem as mãos Seguido dos exercícios de dança Agora um salto ginástico Se preparando para uma estrela sem as mãos Um pequeno passozinho depois Mas firme também Sem grandes desequilíbrios Se preparando para a saída Uma rondada Duplo mortal grupado Pequeno passo Infelizmente sofreu a falha Ainda